Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando com vocês sobre o Cogubox Tenho muitas informações aqui para estar passando Informações que muitas pessoas acabam não se atentando E acabam cometendo alguns erros aqui Ou até mesmo sendo enganados Quero estar falando aqui Então sobre esse cultivo de cogumelos Shimeji Que desenvolve em apenas 7 dias Como vocês podem estar vendo aqui É um produto 100% natural Então quero estar mostrando algumas informações aqui para vocês Que vocês vão estar conhecendo Caso vocês tenham dúvidas em relação ao Cogubox Como que ele funciona Se ele funciona Então aqui é um site que eu estou navegando É o site oficial deles Vou estar deixando esse site para vocês Um primeiro comentário desse vídeo aqui Então vocês vão estar podendo navegar para esse site Que está vendo todas essas informações aqui Que eu estou rodando para vocês aqui na tela Valores Vídeos De quem já comprou o Cogubox Estão cultivando cogumelo na sua casa Então vocês vão estar podendo ver aí Todos os depoimentos Lembrando que o Cogubox Lembrando que esse Cogubox pelo site oficial Ele tem uma garantia aqui para vocês Aqui tem mais informações e perguntas frequentes Quantas colheitas rendem uma caixinha Vocês vão estar podendo ver essas informações aqui O substrato é feito de que material Tem todas essas informações aqui Tem todas essas informações aqui também Que vocês podem estar conferindo por esse site aqui Então é um site completo É um site direto Um site com bastante informações Porém o Cogubox Vocês não podem estar fazendo a compra dele Fora do site oficial Se vocês querem estar comprando o Cogubox É somente por esse site que eu estou navegando aqui É o site por onde vocês vão estar recebendo Eu sei que muitas pessoas acabam indo procurar ele Pelo Mercado Livre Pela OLX Ele não é permitido Ele é permitido somente pelo site oficial Que é esse site Por isso que eu vou estar deixando ele aqui para vocês Para que vocês possam estar navegando pelo site oficial Ele é super fácil de estar adquirindo aqui O seu box por aqui Você pode estar clicando aqui Desejo cultivar agora Ele vai abrir aqui para vocês Vai descer aqui para vocês No kit Vocês escolhem qual kit Vocês pretendem estar comprando Vocês clicam Vocês vão cair em uma página De confirmação de pagamento Onde sua compra é super segura Vocês vão ter um suporte A entrega também é super rápida Como vocês podem estar vendo aqui Eles enviam rapidamente para todo o Brasil Com frete grátis Via correios Com acompanhamento de rastreio Então vocês vão estar podendo conferir Todas essas informações Nesse site Que eu vou estar deixando aqui para vocês Abaixo Eu decidi estar gravando Esse vídeo aqui Falando sobre o Kogobox Por estar vendo que alguns vídeos que eu já assisti Estão faltando informações Informações como do site oficial Se você não comprar pelo site oficial Vocês podem estar comprando um produto falsificado Um produto sem garantia Sem qualidade Já que aqui vocês tem toda a qualidade Garantida Do Kogobox Então era mais isso que eu queria estar falando aqui com vocês Sobre o Kogobox Kogobox E aí